É isso aí pessoal, encarar o barro mais uma vez, graças a Deus choveu bem pra nós aqui, uma chuva muito boa, fazia tempo que não chovia, vou agradecer a Deus aí por a chuva, por a vida, por a saúde, por tudo de bem, espelho e sorte de Deus, venha, vou estar abençoando vocês aí de uma forma muito especial, estou indo uma vez que com o rio fica mais perto aqui, né, o rio ferruja, porque vai no outro rio fica mais longe aí, fica mais difícil, fica na chuva, e aqui o carro fica mais perto do rio, fica fácil de escapar da chuva, mas tá bom, vamos ver o que vai sair pra nós juntos, Deus no comando, Deus em primeiro lugar Achei que ia ficar ali, achei que ia ficar ali, o trem quase patinou, que chegou a encostar embaixo do suai do carro, tem umas partes aqui, não é brincadeira não, né, Isso aí, daqui a pouco eu tô mostrando, a lagoa boa do rio ferruja aí, pra puxar as mitelas Aí ó pessoal, chuva aqui, cai chuva com força mesmo, hein, peraí, calmar um pouco a chuva aí, pra começar a pescaria, Acabei de chegar aqui, ó, ali ó, tá ali já, ó, na beira do rio aqui, a lagoa tá lá, ó, praia tá tudo aqui dentro, Isso aí, espera a mão um pouco, e a hora que a chuva passar, eu vou jogar o zonzão na água, E aí E aí E aí é isso aí acabei de armar as áreas de traíra já tá no jeito aqui e o tempo tá passou a chuva agora vamos ver o que vai ser pra nós que outro dia eu perdi um peixe bem grande aqui puxou duas vezes pra baixo a vara e escapou vamos ver quem sabe hoje ele volta é isso aí vamos pescar aí vamos ver o que vai sair pra nós começou a chuva de novo é isso aí espera uma um pouco aí a vara armada lá daqui a pouco aparece uma bruta lá aí deu no tomado é isso agora encheu o rio de verdade mesmo com a chuva em óia ficou boa para pagar agora em ó onde eu tava passando e que a hora tava seco lá ó como é que a água subiu ó vou lá tirar a vara lá água já tava batendo no joelho já é isso aí passou a chuva agora vamos ver se são bruto hoje a pescaria só deu chuva largou tudo aqui em frente casa que dá pra andar de bosta só água 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 onde eu tava pescando lá deu um enchente uma tromba d'água que subiu de repente não deu nem pra mim tirar as as varas a chuva sem parar não vai ter jeito não é isso aí Deus me comando a água e mais água lá veio uma tromba d'água lá veio uma tromba d'água as varas ficou tudo debaixo d'água não tem jeito nem de tirar as varas isso aí vamos ver se quando a chuva passar se vou achar ela lá ainda né é muito difícil a água quase arrasta o carro para baixo também na enxurrada entrou água na distribuição então é isso aí é isso aí Deus me comando hoje não deu peixe não aí a lagoa tudo ó o modo de casa aqui uma água as plantas aqui ficou faceira a chuva ó aí ó do vizinho aí também só água caiu uma tromba d'água muito forte aqui ó ó aqui já tá um meio metro d'água aqui ó vai de fora a fora aqui só hortar um barco aqui vai embora na rua aqui ó andar na cidade aqui agora é só de barco e aí o porcel tá aqui arrancar a distribuição dele para secar e aí o que o água do distribuidor vai falhando a água bateu quase 1 meio de lá Obrigado.